Conheceremos a seguir como configurar o comando favorito disponível na Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports ES. A Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports ES contam com o botão favorito, disponível no comando do lado esquerdo, que pode ser configurado para acessar rapidamente recursos da motocicleta, independente de modo de tela selecionado. Vejamos a seguir como configurar. 1. Acesse o seletor de telas pelo comando do lado esquerdo ou toque no relógio a partir da tela principal da motocicleta. 2. Use os comandos ou toque na tela para fazer a navegação. Definições, Settings, Ecrã, Display. Interruptor favorito, Favorite Switch. 3. Selecione quais os controles eletrônicos serão associados ao botão favorito. HSTC, Controle de tração. Controle de equilíbrio, Wheel Control, Controle de empinada. Modo de motociclo, Riding Mode, Modo de pilotagem, Interruptor G, Modo G da suspensão, G Suite, apenas para modelos com transmissão DCT. 4. Após selecionar qual recurso eletrônico ficará associado ao botão favorito, basta usufruir de mais facilidade e praticidade disponibilizada pela Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma